O discurso do que é público não é bom, o discurso do que é público não presta, a gente sabe qual é o pano de fundo disso, acordos e acordos para que o serviço privado tome conta do espaço público, é isso, isso a gente vê nas universidades, isso a gente vê em uma série de lugares. Agora, os funcionários públicos, estou dizendo que queremos trabalhar, tem acordo, tem acordo, qual é o problema? Eu sinceramente, a não ser que tenha alguma coisa que não está dita, a não ser que tenha alguma coisa que não está dita, eu vou ter que lembrar Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo, a FENORTE não faz mais sentido, algum, não faz mais sentido, se já fez alguma época, não sou eu que vou discutir, não está em pauta, não está em pauta a sua concepção que estava lá atrás, até porque já foi tema nessa comissão, há algum tempo atrás, problemas na FENORTE, eu lembro, tem bastante tempo, mas já foi, já foi. Essa comissão trata da questão da UENF de forma sistemática, nós fomos esse ano, eu e o deputado Conte, fomos esse ano fazer uma audiência dentro da UENF para discutir a questão da dedicação exclusiva. E aí é muito estranho, viu, Furtado, é muito estranho quando a gente pega o orçamento, que aliás, mais uma vez, o orçamento da UENF é vergonhoso, sei que não é esse o tema, ok, mas, também não quero quebrar o espírito natalino, mas é uma vergonha, mais uma vez, que o governo Cabral faz com o orçamento da universidade. Aliás, eu, deputado Conte, eu estava estudando orçamento, ou eu tenho uma limitação intelectual profunda, o que é possível, mas, tem aqui, uma série de itens especificados no orçamento, todos com o mesmo valor, que é 200 mil, todos com valor idêntico, igual, para uma série de coisas, 200 mil. Não sei se, Vossa Excelência, teve essa, me parece um chute, esse valor, a não ser que você tenha a certeza que tudo isso vai ter o mesmo valor, é 200 mil para uma série de itens, itens completamente, tudo 200 mil, 200 mil, 200 mil, e me parece um valor suficiente para todos os itens. Então, é um orçamento feito, de forma esculhambada, como é esse governo, é esculhambado, isso aqui não tem um pico de seriedade, é um chute. Por que 200 mil e todos isso? São cinco ou seis itens, todos com o mesmo valor. Não houve um cuidado, um estudo, esse é o valor indicado, bota 200 mil aí, não vai dar mesmo, depois se vira a reitoria, depois se vira a universidade, e aí durante o ano inteiro vai estar a gente debatendo aqui as dificuldades da UINF. Por que eu estou falando isso, se a pauta não é essa? Porque o orçamento da FENORTE é de 8 milhões, é de 8 milhões. Então, para além da situação dos funcionários, que merecem ser atendidos, tem que trabalhar, é o mesmo concurso, não há nenhuma arbitrariedade, não há nenhum jeitinho que tem que ser dado, isso pode e deve ser resolvido, basta o governo querer, me parece que a função da secretaria agora é fundamental. Acho que a secretaria tem que se posicionar. É isso que cabe. A universidade se posicionou, os funcionários estão posicionados, a comissão de educação está posicionada. Cabe a secretaria se posicionar, se posicionar e fazer, a não ser que tenha alguma coisa, se tenha alguma coisa tem que ser dita. Se não tem, se o que existe é o que está aqui colocado, não pode demorar mais uma semana para ser resolvido, não dá razão, não há razão. Resolve isso em dezembro, qual é o problema? O governador faz, quem sabe, se o governador não está mais humano, em dezembro, quem sabe, milagres ocorrem. Então, deixar para os deputados que ainda estão na base do governo, me ajudarem na negociação, minha negociação, eu não sou o melhor interlocutor com o governador, mas enfim, acho que esse é um tema que não há conflito. Outros sim, esse não. São oito milhões, então, para além da situação dos funcionários, tem oito milhões que você tira da FENORTE, que honestamente não tem função. Com a autonomia universitária, que não é a autonomia dos nossos sonhos, porque a gente quer, inclusive, que a ADIM lá seja derrotada para que os 6% da receita corrente líquida seja, aí sim é autonomia, né? Aí sim é autonomia, que a gente cumpra a lei, que o governo não cumpre. Mas, enfim, mas com a autonomia que existe hoje, a FENORTE não tem nenhuma função, nenhuma. E tem oito milhões do orçamento, de um orçamento de cento e quarenta e dois milhões. Oito milhões faz diferença, evidente que faz diferença. Enfim, Fonte, eu acho que tem um consenso que é raro de nós encontrarmos aqui na Comissão de Educação. Eu acho que agora, sinceramente, está na mão da Secretaria se posicionar e efetivar, porque é desejo dos funcionários, a universidade não tem nenhum obstáculo pelo que está aqui escrito, é uma questão orçamentária fundamental e uma questão funcional também. Eu acho que a Comissão pode agir, enfim, não sei se cabe, não sei nem se cabe projeto de lei para isso. Para a extinção da FENORTE, talvez, mas o governador pode resolver isso muito mais rapidamente. Obrigado. Obrigado por isso.